Eu tô pintando esse teclado, cada letra eu tô fazendo um personagem, obrigado. Você pode escolher uma letra e um personagem pra eu fazer? Qualquer um. Qualquer um. De desenho. De desenho, que marcou sua infância, sei lá. Pode ser a Emília do City do Pica-Pau Amarelo? Pode, o eu ainda não fiz. Então fechou. Emília, gente, vou fazer. Como eu já tava com tudo na mochila, eu encontrei um banco e decidi fazer ali mesmo. Eu só tinha esquecido de levar uma colher, alguma coisa pra fazer uma alavanca e tirar a letra E. Mas deu certo com o dedo e pra começar eu escolhi fazer o fundo de verde. Eu amei fazer o ar livre, porque como tava ventando bastante, a canetinha posca secava super rápido. Fiz primeiro o contorno do rosto da Emília e depois pintei dentro. Aqui eu já tava fazendo o cabelo dela e olha só que gracinha, aproveitei também pra fazer o nariz. E juro, quase que eu ganhei uma tela trincada com esse vídeo, porque toda vez meu celular queria cair. Aqui ela tava praticamente pronta, só que a bateria do meu celular tava acabando, então eu tive que terminar lá em casa. E olha só que gracinha que ela ficou. E esse foi o resultado aqui, eu já tava voltando a tecla pro teclado. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo também uma sugestão de um personagem pro próximo vídeo. Tchau! E deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Eu não sou laranja! Laranja é louco? Não olha pra mim. Oi gente, eu sou ansiedade! AAAAAAAH! Pediram pra primeira letra do teclado ser o S do Scooby Doo, então bora ela fazer. Comecei tirando a tecla com a ajuda de uma colher e ela saiu super fácil. E com a tecla em mãos, comecei a pintar o fundo e eu tô usando esse tom de azul da caneta posca. Tive que passar duas de mãos pra ela ficar assim e depois com a caneta marrom eu comecei a desenhar. Como aqui é só o rosto e a superfície é super pequena, eu prefiro fazendo direto o desenho e não fazer rascunho. Mas é claro que acaba sendo muito mais difícil, mas como é com a caneta eu consigo ir aumentando, o que precisar é conseguir ir modificando porque ela seca super rápido. E eu vou fazendo bem por camadas com bastante paciência. E já comenta aí embaixo qual deve ser a próxima letra e qual deve ser o próximo desenho. Aqui eu tive um pouco de dificuldade porque a caneta posca mais fina que eu tinha ela acabou secando. E como vocês sabem essas canetas elas são meio caras, então eu acabei não comprando e me virando com o que eu tinha por aqui. Eu acabei usando lápis de cor mesmo pra fazer alguns detalhes, já que eu não tinha uma caneta fina o bastante. E pra terminar eu passei o verniz. E esse foi o resultado. Eu curti demais e agora não vejo a hora de ter todas as outras teclas prontas. Comenta aí embaixo o personagem e a próxima letra que eu devo fazer. Tchau! Quando eu tô pintando esse meu teclado, eu tô pedindo sugestões de personagens pra alguma letra que eu ainda não pintei. Isso pode me ajudar? Lógico! É, Hello Kitty. Vamos lá que eu vou fazer. Como hoje ia ser um dia muito corrido, eu fui fazendo a letra no caminho pro meu trabalho. Na estação de trem mesmo fui aproveitando a baldeação pra conseguir fazer. E eu não queria deixar vocês sem vídeo hoje, né? Tava ali fazendo fundo de azul, mas sempre olhando pra ver se o trem não ia chegar e não é que ele chegou. Corri pegar as coisas pra não perder o horário e eu não consegui um lugar pra sentar, então eu não consegui terminar. Mas assim que eu tive um tempinho, eu fui fazendo o contorno do rosto, pintando de branco. Fui esperando secar no caminho pra casa e continuei no metrô. Só que eu mal comecei a fazer e de novo ele chegou, mas pelo menos dessa vez eu não comprei um lugar pra sentar. E foi ali mesmo que eu continuei fazendo a letra. Inclusive, eu também queria pedir pra você me ajudar nesse vídeo, já comentando bastante, compartilhando, curtindo. E também tem vídeo aqui de todas as outras teclas que eu fiz até agora. Se você ainda não viu, corre pra ver porque tá ficando muito legal o meu teclado. Cheguei em casa, fiz o outro olho da Hello Kitty que tava faltando e passei o verniz. E esse foi o resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, comenta aqui embaixo uma sugestão. Beijo. Eu tô pintando esse teclado e eu tô perguntando pras pessoas de uma sugestão de personagem e de letra pra fazer. Você quer escolher algum personagem pra eu fazer aqui? Ah, por que você não faz o Nemo na letra N? Amei. Gente, eu vou fazer então N de Nemo. E essa daqui era a minha situação na hora que eu comecei a fazer a tecla. Pra quem não tá entendendo, eu sou ator e no intervalo do meu trabalho eu comecei a fazer o N de Nemo. E o fundo, é claro que eu escolhi fazer com uma caneta posca azul. E aqui eu tava pintando toda a tecla pra não deixar nenhum espacinho sem pintar. E aqui eu já tava fazendo laranja pra dar a forma do peixe. Fui fazendo o máximo que dava por ali pra depois terminar em casa. E essa aqui foi uma tentativa muito errada de conseguir mostrar a letra. Guardei tudo pra terminar em casa, mas quando eu cheguei eu odiei o jeito que o Nemo tava. E eu fui terminar no outro dia aqui no meu condomínio. E com esse climinha de chuva gostoso, esse foi o resultado do Nemo. Eu acabei não filmando do jeito que tava antes, porque eu esqueci, eu tava muito chateado. Que não tava deixando ele bonitinho. E aqui ele já tava invernizado e no lugar certo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Nosso teclado tá ficando uma gracinha. E já deixa aí nos comentários uma sugestão de um próximo personagem. Tchau! Eu tô pintando esse meu teclado e o Mauro Souza pediu pra fazer o N de Nimbus. Só que como eu já pintei o N, eu já pintei o N e o C. Mas eu quero muito homenagear a Turma da Mônica. Eu vou fazer o Cebolinha no CCD. Comecei tirando a tecla e pra entrar no clima e ficar parecendo o Cebolinha, eu coloquei essa camiseta verde e esse círculo branco no meio. Comecei o desenho fazendo o contorno do rosto do Cebolinha pra depois preencher dentro. E sempre vendo uma imagem de referência. Inclusive o Cebolinha é o meu personagem favorito da Turma da Mônica. Terminei o contorno do rosto e agora eu fui escolher o tom de verde pra fazer o fundo. E comecei a pintar com muito cuidado pra não borrar o rosto que eu já tinha feito. E olha só como já tá ficando legal. E eu só coloquei ali na janela pra secar um pouco mais rápido. Fui fazer o olho com o branco, mas a caneta explodiu e vazou um pouco. Mas eu consegui consertar e fui fazendo os detalhes com essa caneta preta mais fininha que eu tenho. Aqui é um momento muito importante de extrema tensão fazer os três tchuzinhos de cabelo. Fiz os últimos detalhes e a boca e o nosso C Cedilha de Cebolinha ficou assim. E aí, o que você achou desse resultado? Já aproveita e comenta aqui embaixo também sugestões de personagens pras letras que ainda não foram. Até mais. Tchau. Porque eu tô pintando esse teclado e eu tô pedindo sugestões de personagens pra alguma letra que eu ainda não fiz. Você topa me ajudar? Topo. Já pensou em algum? Eu quero o J de Jerry. Arrasou. Eu amo. Então bora lá. Vou fazer o J de Jerry. Comecei tirando a tecla que não tava querendo sair e com a caneta posca marrom fui fazendo o contorno do rosto. E a imagem que eu tô usando de referência é essa daqui. Com a posca branca da ponta mais fina eu fui fazendo os olhos. E com a rosa eu fui fazendo a orelha. E com o bege eu fui fazendo em volta da boca. E esse daqui é o momento que eu sempre fico tenso que é pra fazer os olhos e o resto dos contornos com essa minha caneta preta. Juro, eu mal respiro aqui com medo da minha mão mexer e acabar borrando tudo. Mas tava tudo dando certo e acabei esquecendo de filmar fazendo o restante dos detalhes do rosto. Fazendo o contorno também. E o fundo dessa tecla que eu pintei de verde porque eu achei que ia combinar mais. Passei o verniz que além de deixar a tecla mais bonita e mais brilhosa também ajuda a proteger. E voltei o J pro teclado já personalizado de Jerry. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui uma sugestão de um próximo personagem pro meu próximo vídeo. Bem, eu tô pintando esse teclado. Você pode me ajudar sugerindo uma letra a um personagem que ainda não foi? Ahm... O W de Wally. Arrasou, gente. Então eu vou fazer o W de Wally. Já passei no café e fui começar a fazer a letra. Mas a Mel não tava colaborando muito. Ela queria ficar ali deitadinha no meu colo. Então eu tive que dar um pouquinho de carinho antes de começar a pintar. Decidi fazer o fundo da tecla com esse tom de azul mais claro. E fui pintando tudo até completar a tecla sem deixar nenhum espacinho sem tinta. E então comecei o contorno do personagem. Eu podia só fazer os olhos, mas achei que ia ficar muito sem graça. Eu quis fazer aquela caixa também. Aqui já dava pra ter um pouco mais de noção de como a tecla tava ficando. Eu decidi aumentar um pouco mais a caixa. E depois com o contorno, ela ficou assim. E eu espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo uma sugestão de uma próxima letra. Tchau. Tô pintando esse teclado. Você pode me ajudar escolhendo um personagem que ainda não foi? Ai, meu Deus. Vamos lá. E explicar o T e fizer o Tom. Do Tom e Jerry. Ótimo. Eu amei. Combinado. Então eu vou fazer o T de Tom e Jerry. Já tenho o Jerry, vai ser o Tom. Primeiro de tudo, comecei tirando a tecla do teclado. E a minha ideia é fazer esse tom aí. Comecei primeiro pelo cinza pra fazer todo o contorno do rosto. Tava mais ou menos assim. E eu já fui pros olhos. Fiz mais alguns detalhes, mas eu não tava gostando. Só que achei que o contorno salvou tudo. E pintei o fundo de verde pra combinar com a letra do Jerry. E esse foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado. E agora só pra lembrar, as letras que eu ainda não pintei foram. Q, A, Z, X, U, I, O, K e V. Oi, eu sou o Martô. E eu tô pintando esse meu teclado com vários personagens diferentes. E pra homenagear um dos meus programas favoritos da infância, eu vou fazer o Q de Kiko do Chaves. Comecei separando as cores da caneta que eu vou usar e ficou muito mais fácil agora de encontrar elas. E como teve o desenho animado, eu usei essa imagem de referência. Por ir pintando a tecla, começando pela pele, vocês não tem noção de como é difícil fazer esses desenhos. Porque a tecla é muito pequena. E já a ponta da minha caneta não é tão fina. Pintei o fundo da tecla de verde pra dar destaque. E eu sempre tenho um papelzinho do lado pra ir testando as canetas antes. E esse foi o resultado. Espero que você tenha gostado. E aqui é como a tecla ficou no teclado. Eu pintei uma tecla no cinema? Hoje foi pra estreia de Wish, que é a próxima animação da Disney em comemoração dos 100 anos do Stuart. E pra comemorar, eu decidi fazer no V o bode Valentino, um personagem super engraçado. A animação é cheia de referências a outros filmes da Disney, então quando você for assistir, presta bem atenção pra não perder todas. Muito obrigada, Boticário, por ter me convidado pra essa pré-estreia. E esse foi o resultado da tecla. Espero que você tenha gostado. Tchau! Então, tudo pronto pra hoje à noite? Claro! Pensei da gente começar com uma sopa e uma saladinha e depois ver o que que rola. Não é um jantar, não. Já entendeu? Ah, tá! A poção. A poção pro Cusco. A poção escolhida só pra matar o Cusco. A poção do cara. É a poção? É! É a poção! Põe umas cutilhas na bebida dele, aí eu proponho um brinde e ele morre antes da sobremesa! O que é uma pena, porque tá deliciosa. E aí, bora fazer arte? Hoje eu vou finalmente pintar a letra U aqui do meu teclado. Como muita gente tinha pedido, eu vou fazer o U de Úrsula. Já peguei a letra aqui, então bora lá pintar. E eu vou começar separando as canetinhas que eu preciso. A Úrsula tem esse tom aqui meio lilás, então vamos lá pegar um desses daqui. Vou pegar um cinzinha também, um branco, um preto e por enquanto é só. Juro, eu queria muito que funcionasse assim, tipo, ai a tecla tá aqui, daí pega as canetinhas e daí eu jogo em cima. E daí tá pronta. Funcionou. Mágica da edição! Vai, vamos lá, que eu tô perdendo muito tempo fazendo graça e piatas. A ideia era fazer com lilás, mas como vocês perceberam que eu guardei errado, não achei o lilás e fui fazer questão de roxo. O celular descarregou, ficou de noite, eu esqueci de mostrar o resto, mas vou mostrar o resultado aqui pra vocês que não gostei. Mas é o que a gente tem. Olha aqui meu dedo, todo machado. Muito difícil fazer essa boca e tal, gente, muito pequeno pra pintar. Não tenho muito macete ainda, mas é isso. E agora só faltam duas letras e vamos devolver a Úrsula aqui. Caos que foi esse vídeo, espero que você tenha gostado. Já comenta aí embaixo uma sugestão pra letra X e pra letra I. Eu acho que o X vai ser Xuxinha da Xuxa, se você gosta da ideia.